Seis horas e quarenta e nove minutos, estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Minha gente, o repórter Adelson Barreto conversou com o pai da Daniela Lima, o Davi Cavalcante, e com o irmão dela, o Danilo Cavalcante. Primeiro, vamos ouvir o que disse o pai da vítima de feminicídio. Põe na cena. Na verdade, esse feminicídio, as pessoas no Brasil já estão acostumadas a fazer esse tipo de assassinato e ficar impune. Por que não tem mais lei rigorosa para ele ficar na cadeia até morrer? A sua família fica toda desestruturada, pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, desestrutura tudo. E ele não pensou nisso. Ele terminou o namoro, minha filha terminou o relacionamento com ele. Ele covardemente assassinou nossa filha de sangue frio. Foi no carro e atirou nela dentro do carro. E essa notícia foi uma notícia que chocou a todos nós, porque ninguém desconfiou de nada. Ele ainda se deslocou até a residência e até o fogo? Sim, pelo noticiário que rolou. Mas a casa não era dela, é dele mesmo. A casa seria dele mesmo. Ele tocou fogo na casa, não sei porquê. O motivo da morte foi a separação que ele não aceitou. E o motivo dele atirar fogo na casa foi para chamar a atenção, dar uma de doido. Que esses elementos, quando se relacionar com alguma mulher, alguma moça, respeite a família, respeite a moça. Se não der para continuar, todo mundo se separa, todo mundo fica vivo. Não é para matar. Para quê? Matar para quê? Foi que ele lucrou com isso. Arrinou a vida dele e tirou a vida da minha filha. Então, tem que ser uma justiça séria, cadeia séria. Então, nesse país, infelizmente, muita coisa deixa a desejar. Mas nós esperamos por dias melhores, que venha a lei mais rígida para esse tipo de elemento. Que fazem isso, não só com a minha filha, pelo país inteiro. E fazem, e muitos ficam por isso mesmo. Logo, logo está na rua. Por que isso? Agora vamos ouvir o que disse o irmão da Daniela. É bem triste, essa situação. Eu estou muito tenso, com muita raiva. E eu quero, peço que ele não saia impune disso. Porque a família está um lixo, está acabada. Eles, aparentemente, viviam bem. E aí, assim, sabe, ela iria sair do país. E aí, então, ela queria, é o fim com ele, né? E ela iria morar fora. E aí, então, ele, então, sabia, não, 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 queria abrir mão dela, eu acho. E aí, fez essa miséria com ela.